Nesse vídeo eu vou dar uma dica interessante para você sobre Belém do Pará. O local onde começou a cidade, incluindo o Forte do Presépio, a Casa das Onzes Janelas, duas igrejas importantes e um circuito a ser feito por você. Bom, é muito interessante que você faça esse roteiro ou pela parte da manhã ou pela parte da tarde, porque aqui fica tudo muito pertinho e dá para você fazer inclusive uma incursão por certas ruas que ficam aqui próximas, que tem tudo a ver com o período inicial dessa cidade. Eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações, curta aí, dê um like. Lembra você o seguinte, esse canal tem o objetivo de estimular o turismo na Amazônia e também agora a gastronomia. Bom, é muito interessante que você faça esse passeio, porque é o seguinte, é praticamente num lugar reduzido, onde você vai ter todo o aparato de segurança, tem sempre aqui policiamento, é muito importante isso, e guias que podem lhe dar uma visão mais apurada do que seja esse lugar. Aqui tem uma forte história, né? Que tem uma riqueza dentro da história da Amazônia, porque aqui começou a história da Amazônia em 1616. O que é mais importante dizer para vocês é o seguinte, você deve ficar muito atento em relação ao horário que você deve fazer esse circuito aqui. Porque lembrando, como hoje, por exemplo, Belém tem o hábito de chover à tarde. De repente, até uma dica, você podia fazer esse passeio pela parte da manhã, que na manhã o sol é mais parceiro. Essa obra representa o marco da fundação da cidade em 1616. Foi erguida pelos portugueses com o propósito de proteger o aldeamento da ação de corsários estrangeiros, principalmente ingleses e holandeses, que tinham interesses de ocupação na região. A edificação, a maior parte do tempo, manteve o propósito de defesa. Em diversos momentos, sofreu com a ação do tempo e chegou a descaracterizar-se. Durante a maior revolta popular do Brasil, a cabanagem, que durou de 1835 a 1840, serviu como quartel-general dos revoltosos, o que provocou muitos prejuízos para a sua base física. Entre 1850 e 1868, o forte foi praticamente reconstruído. No início do século XXI, passou a merecer maior atenção no sentido de servir como estrutura voltada ao turismo, depois de servir como restaurante e sede social. Dentro do forte, vale a pena visitar o Museu do Encontro. Aqui dentro do forte, do presente, a gente vai encontrar um pouco aqui de arqueologia. Aqui é o Museu do Encontro. A gente vai ver arqueologia, cerâmica, marajoara, tapajônica, o Muraquitã. E principalmente aqui, especial, particularmente, uma réplica da tela original do quadro Conquista do Amazonas, que foi pintado pelo pintor no século XIX, Antônio Parreira. Bem ao lado do forte, uma construção que faz parte do complexo. Esse aqui é o Museu de Arte Moderna e Contemporânea, mais importante da cidade e do estado do Pará. É um prestigiado ponto turístico. A casa foi construída no século XVIII como moradia por Domingos da Costa Bacelar. Um rico senhor de engenho de açúcar. O prédio, desde 2002, abriga o Museu de Arte Casa das Onze Janelas. Do prédio, se tem uma visão panorâmica da Baía de Guajará e do mercado ver o peso. Da parte dos fundos, uma impressão mais apurada do quanto o prédio foi algo faraônico para a época da construção, pois é grande demais até para os padrões atuais, uma vez que foi concebido para servir de residência. O espaço conta com guias que acompanham os visitantes no verdadeiro passeio pela história do prédio. Esse aqui é o antigo Museu Episcopal, o atual Museu de Arte Sacra. Essa parte esquerda aqui e na parte de direita aqui tem a Igreja de Santo Alexandre, mas que encontram-se fechadas por tempo indeterminado. Então, por esse motivo, a gente não vai visitar. Mas são dois lugares para o turista visitar. Isso aí é uma dica que a gente não pode deixar de colocar aqui. A Catedral Metropolitana de Belém, que também é conhecida como Catedral da Sé, é uma igreja católica de estilo neoclássico e barroco. É a sede da Arquidiocese de Belém e faz parte do complexo histórico e religioso da Cidade Velha, denominado, como já falamos, Feliz Lusitânia. Um dado importante é que a conclusão da igreja aconteceu em 1782, depois de receber influências do arquiteto italiano Antônio José Landi. A Igreja da Sé era uma representação do poder que a Igreja Europeia tinha na época e que foi transferido para cá. E que mostra que a Amazônia, o Amazônida, ele tinha como trazer a Europa para o Brasil. Teve um caso interessante que eu recebi uma moça, ela era de São Paulo, mas o companheiro dela ele era de Paris. e quando eu fui falando da questão da igreja, ele foi maravilhado. E quando eu falei sobre a questão da Paris na América, ele, ei, eu já ouvi falar disso. Toda vez que trazemos turistas daqui, eles sempre dizem, ah, essa igreja, ela é tão bonita quanto a igreja, igrejas europeias ou mais bonitas. Não sei se vocês viram o órgão que tem aqui, o órgão de Cabrileco, ele é francês. E teve uma moça aqui, uma turista, que ela é de Recife, que ela veio para cá, ela disse que ela tinha visto um órgão parecido com esse Notre Dame. Então, os turistas, toda vez que eles vêm para cá, eles ficam maravilhados. E não só os turistas de fora, os turistas daqui de Belém mesmo, que eles não conhecem a sua própria história, eles ficam, ah, mas tem essa igreja aqui, eu não imaginava que ela tinha essa beleza, ou os que conheciam não imaginavam a história. E quando também a gente conta a história da igreja para os turistas de fora, eles, nossa, eu não sabia que tinha nenhuma igreja dessa no Brasil. Tchau, tchau.